Para atender algumas especialidades no setor de saúde, o Governador Valadares conta com dois serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se do CROSS, que é o Centro de Referência em Oftalmologia Social, e do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Vivian Dias e José Luiz Ramos foram conhecer as atividades, claro, trouxeram aqui a reportagem. Pode balançar. A Secretaria Municipal de Saúde oferece vários serviços gratuitos à população. O CROSS, Centro de Referência em Oftalmologia Social, disponibiliza consultas, exames e tratamentos de forma gratuita para a população. Existiu uma demanda bem grande de oftalmologia do Governador Valadares, onde essa fila foi zerada, através das consultas do CROSS. Não só o CROSS, temos outros prestadores também, entendeu? E sim, é uma grande importância para a população do Governador Valadares. Os serviços prestados são a parte de refração, consulta de óculos, temos também a parte de glaucoma, que é o tratamento de glaucoma desses pacientes. Caso o paciente venha a necessidade de ter a cirurgia de catarata, pterígio, glaucoma, encaminhamos para um departamento, que é o DCAA, e o DCAA dá continuidade na cirurgia desses pacientes. Aqui são realizados, em média, 800 atendimentos por mês. Os pacientes são de Governador Valadares e região. Segundo o coordenador do CROSS, esta é uma maneira de prestar assistência a quem precisa. O CROSS, ele atende desde 2003, né, a parte de refração, né, a parte de consulta oftalmológica, e desde 2013, ele é habilitado pelo Ministério da Saúde, né, com o projeto glaucoma. Para receber o atendimento, primeiro o paciente passa por uma consulta no ponto de estratégia e saúde da família. Depois, é realizado um agendamento, em seguida, a pessoa é encaminhada ao CROSS. Dona Celeste atualmente trata glaucoma, mas já fez outras quatro cirurgias por meio do atendimento realizado pelo CROSS. Bem, do olho esquerdo enxergava zero, né, e do direito, 50%. Aí eu fiz primeiro do que estava pior, né, e graças a Deus, parece que eu, que era um sonho, né, porque foi muito bom. Eu acordar de manhã, enxergar tudo, falei, nosso Deus, nem minhas netas estavam enxergando. Eles tratam a gente com muita, muita atenção, muito carinho, sabe. Maria Cristina trouxe a mãe de 73 anos para fazer o acompanhamento do glaucoma. Ela conta que está satisfeita com os serviços prestados. Acho muito bom, porque se fosse para pagar, era bem mais caro, né, e as coisas, está tudo difícil, né, mas é bom. Outro serviço disponibilizado pela Secretaria é no setor de odontologia. Além de consultas, o Centro de Especialidades Odontológicas também oferece prótese, odontopediatria e periodontia. Por mês, são realizados em média 500 atendimentos e mais de mil procedimentos. O paciente, ele é atendido pelas unidades básicas, na estratégia de saúde da família, pelos parceiros da Prefeitura. E eles, aquele procedimento que não pode ser executado nesses locais, o dentista encaminha para o atendimento aqui no CEL. Então, ele passa primeiro pela triagem, onde é determinado quais especialidades ele precisa, qual que ele vai primeiro, vai depois, e aí ele é encaminhado para cá. Aqui é feito aquele procedimento para que ele foi encaminhado, e tão logo termine, ele é feita a contrarreferência para ele retornar à sua unidade. Girlaine faz tratamento há três anos. Começou com o canal e hoje cuida da parte estética. Ela conta que recuperou a autoestima. O sorriso fica melhor, né? E a autoestima também. E você está gostando? Muito bom, nosso, muito bom. Levantou minha autoestima muito, muito, muito. Melhor autoestima. Eu estou com a mordedura nova também, eu dei uma mexida, né? Ah, está achando que é bom demais. Sorrir é coisa linda. Tem que estar com os dentinhos em dia, né? Tudo bem escovado. A dica é boa.